Bolsonaro diz que daria o auxílio para os acima de 65 anos. Confira essa história. Durante uma conversa com apoiadores, na noite de sexta-feira, dia 27 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro falou que se pudesse pagaria o auxílio emergencial para pessoas acima de 65 anos de idade. Se eu tivesse autoridade para buscar a solução para isso, eu daria o auxílio emergencial para os acima de 65 anos. Pode ser um valor maior. Sai muito mais barato. Declarou. E você, apoia o auxílio para pessoas acima de 65 anos? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí Obrigado.